E aí, fuck do momento, que ele pique, aquelas coisas... Eu vou dirigir o J1 a 17, demorou, mas chegou... A carinha fica chose, ela fode no pique da Frozen Os amigos que te pegam e vai te botar horrores Tá ligado, ela quer fuder, não havia sem que tu goste Soca, 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 de Na buceta das cocotas, soca, 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 de Na buceta das cocotas, soca, 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 d metres Na telhada fio-katoso Ela pode no pinto da frozen Soca, soca, soca dinha Na telhada fio-casça Saca-saca-saca-sacadinha, a bolseta da escocota Atenção piranha é putaria no bailão Jogu-xerecão e migiou, eu que sou bucetão Atenção menina é putaria no bailão Atenção menina é putaria no bailão Jogu-xerecão e migiou, eu que sou bucetão 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 Meu pai lhe dá 17, tá parecendo um puteiro Meu pai lhe dá 17, tá parecendo um puteiro Eu tô machucado, a outra tá fudendo mesmo A Letícia tá fudendo, a Amanda tá metendo É pó na zambapunda, eu vou tapinha no vento É pó na zambapunda, eu vou tapinha no vento A Letícia tá fudendo, a Amanda tá metendo É pó na zambapunda, eu vou tapinha no vento E o Jogu-xerecão e digna levanta a mão toda sem A bolseta das cocotas A bolseta das cocotas A bolseta das cocotas Atenção piranha é putaria no bailão Atenção piranha é putaria no bailão Jogá xereca e me gyo, vou pôr de seu bucetão Atenção piranha é putaria no bailão Jogá xereca e me gyo, vou pôr de seu bucetão Jogá xereca e me gyo, vou pôr de seu bucetão Meu pai lhe dá 17, tá parecendo um corteiro Meu pai lhe dá 17, tá parecendo um corteiro Eu tô machucado, a onda tá fudendo mesmo A Letícia tá fudendo, a moda tá metendo É porra já na bunda, eu vou tá piando vento É porra já na bunda, eu vou tá piando vento A Letícia tá fudendo, a moda tá metendo É porra já na bunda, eu vou tá piando vento DJ Djalma 17 Aê! Gênero levanta a mão foto, defende quem sabe Deixar esse caralho, tem que respeitar A manda eu não Aê DJ Djalma, lutaria criminosa a porta piranha Daquele jeito porra Aê DJ Djalma, lutaria criminosa a porta pig frecão Obrigado.